Basta, carai! Criminalidade! Tanta violência na cidade Brother, é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Quando é tanta criminalidade As pessoas se trancam em suas casas Postumam a segurança nas vias públicas Se vender pra polícia, pode impedir Às vezes a polícia entra no jogo A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança liberteada Hoje em dia uma polícia pode destruir Certas manobras organizadas É tanta violência na cidade Quando é tanta criminalidade É tanta violência na cidade Quando é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as praças E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança liberteada E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança liberteada A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança liberteada E quem se habilita pode ser o fim Tanta violência na cidade Pronto é tanta criminalidade Tanta violência na cidade Pronto é tanta criminalidade A lua não é mais dos namorados Os velhos já não curtem mais as coisas aí E quem se aventura pode ser a última E quem se habilita pode ser o fim A gente precisa de um super-homem Que faça a mudança e retirada Vou perder uma polícia, vou te destruir Certas manobras organizadas Não, tudo um dia vai passar Sei que tudo um dia vai mudar Eu, quando vim lá da África Foi no vapor Eu larguei minha família Deixei meu amor E cruzei os mares Cruzei os mares, baby E aqui eu viajo Eu viajo, eu viajo, eu viajo Eu, quando vim lá da África Foi no vapor Eu larguei minha família Deixei meu amor E cruzei os mares Cruzei os mares, baby E aqui eu viajo Eu viajo, eu viajo Rastafara Rastafara, yeah Rastafara 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 I'm Rastafara I'm Rastafara I'm Rastafara I'm Rastafara Ao longo desses anos todos Que nós estamos no Brasil Nos tornamos os pobres Os necessitados Aqueles que estão Sob os viadutos Sob as calçadas Aqueles que estão Superlotando as penitenciárias Os famintos Sim As crianças das sindaleiras Aqueles que habitam Nas encostas Nos alacar Nos queitos imundos Impoerentes Da civilização brasileira Dei Ao longo desses anos todos Que nós estamos no Brasil Temos nos alimentados Das migalhas que caem Das mesa dos poderosos Dos homens Inrecuperáveis Da Babilônia, baby Porém essas mesmas migalhas Tem sido um alimento Que tem nos fortalecido E nos tornado perseverantes Sim Aqueles que depositaram Toda sua fé e confiança No Deus unigênito Que veio Que veio E de seus próprios lábios Prometeram Um dia retornar Indefinitivo Para nos libertar De uma vez por todas Das mãos do maligno Baby Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Sai o vosso pão Para este dia E perdoa nossas dívidas Assim como temos perdoado A nossos inimigos Porém Não nos deixes cair em tentação E nos livra de todo o mal Amém? Por quê? Porque teu é o reino A força, a glória e o poder Já Oh, meu Pai Já love Já love Já love Me sentia Oh, meu Pai Oh já, oh já, oh já, oh já, oh já, já Já love, já love, já love meu pai Ela Ela na tite, na tite, na tite Ela na tite, na tite, na tite, na tite, na tite, na tite, na tite Irará Povo de Irará Aqui agora nesse momento já Lhes apresento a banda cão de raça Apesar de toda essa nossa energia De toda essa energia que nós estamos passando aqui agora Nós Todos nós da banda estamos com pesar Porque Oito dias hoje Que um companheiro nosso faleceu Aquele que tocava o sax tenor Que se chamava Jorge Thor Que está no disco Faleceu E nós estamos de sentimento Mas a vida continua, a vida prossegue Porque nós temos que honrar os contratos da vida E lhes apresento agora No contrabaixo Oswaldo Oh, na, na tite, na tite, na tite, na tite Nos teclados Desculpe É a na tite, na tite, na tite, na tite É a na tite, na tite, na tite Verona de terra, verona de terra Verona de terra, verona de terra Verona de terra